E o primeiro passeio que eu vou mostrar pra vocês é o Calafate Extremo, que é uma atividade que você vem aqui no Cerro Uilich E aí você vai ter a vista panorâmica incrível da cidade inteira de Alcalafate e também do Lago Argentino, olha só isso aqui E galera aqui tá menos vento Lá em cima tá uma panc, a gente deu uma caminhadinha breve aqui até chegar no nosso refúgio É aqui no refúgio que a gente vai ter um jantar, tá tudo separadinho aqui pra gente Ó a minha, vem, vamos lá, vamos conhecer como que é esse refúgio aqui, ó As mulheres aqui já tão toda animada já, tem até vinho no negócio, vamos lá Tem mesinhas lá de fora e tem mesinhas também aqui dentro, olha só Então a gente vai poder comer aqui, abrigadinho do frio e tal, se a gente quiser pra poder comer aqui fora E agora o que será que a gente vai comer, hein? Cecília, a Cecília é nossa guia, o que a gente vai comer hoje, Cecília? Vamos comer uma cebollita do disco Ó a cebollita do disco E carne E depois uns bifes, carne vacuna Hummm Tudo isso daqui é muito tradicional aqui, eles estão super acostumados a comer isso Só eu não sabia porque eu acabei de comentar aqui e vocês sempre comem, né? Sim Viu? Pra eles nada é novidade, só pra quem é brasileiro que tá visitando a primeira vez aqui tudo é novidade Porque é um disco Agora eu quero saber o sabor disso aqui Disco de arado E depois dessa produção toda aqui da Cecília, que foi nossa chefe de cozinha, eu também ajudei, né? Mas a Cecília é a que sabe fazer Vou provar aqui, ó Sanduíche de pão Quando é com chouriço, ele é o choripan Quando é com carne, sanduíche de carne Com cebolla Muita cebolla aqui Vamos provar Hummm Dá uma mordida Tá pulada aqui Muito bom Tchau 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 Tchau